Sistema de canalização BEMOS e a área montanha fornece a comunidade Atos Ruares e a eleu ato. Liga o desastre, autoridade posto administrativo, eleu vila, a mutua com direção de serviços BEMOS município, eleu. Observa terça-feira, sistema de canalização BEMOS. Nem reta o estrago, susi correnta e mota montanha, nem causa o sinundação e a semana cotu. Diretor Sass município, eleu, Martino Camões, chateten. A direção dá um esforço, Ruares e a fila Fale, ele facilita a comunidade de acesso BEMOS. Mas bem, se coordena a direção nacional, ato apoio material, precisa Ruares e a dia. A direção nacional, ato apoio material, ato apoio material, ato apoio material, ato apoio material. O responsável do serviço do município é o que a comunidade cira a tua paciência. Também que passa esse esforço para resolver o problema do município da comunidade cira. Também que passa esse esforço para resolver o problema do município da comunidade cindo. Então sempre passa essa pergunta. Transcrição e Legendas Pedro Negri